Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, este é o canal Físico e Química em 5 minutos e nesse vídeo eu vou falar sobre o fator de compressibilidade, que é um parâmetro bem importante para o estudo dos gases reais. Então pessoal, a gente já viu em outro vídeo aqui no canal a definição de expansão do virial. E foi discutido em bastante detalhes que essa expansão do virial é uma forma de se descrever desvios da idealidade. Não vou aqui explicar em muitos detalhes, vou colocar um card aqui nesse vídeo para você poder assistir esse vídeo da expansão do virial depois. O importante aqui é que a gente pode ajustar esses parâmetros B e C, que são os coeficientes do virial, de maneira a descrever os desvios da idealidade. O importante aqui é que existe uma outra maneira bastante conveniente de se descrever os desvios da idealidade, que é por meio da definição do fator de compressibilidade, que a gente representa por Z. Não confundir aqui pessoal com coeficiente de compressibilidade isotérmica. Isso aí é uma outra coisa, vai ficar para um outro vídeo. Dependendo pessoal do livro que você utiliza, você pode ver a definição de Z de algumas maneiras diferentes. Eu coloquei aqui da maneira que eu acho mais útil para o nosso contexto. A gente pode definir que Z é igual ao volume molar do gás dividido pelo volume molar de um gás ideal. Lembrando que o volume molar nada mais é do que a razão do volume pelo número de mols. Evidentemente pessoal, a gente observa que para gases perfeitos, Z é igual a 1 em todas as pressões e temperaturas. Portanto, para os gases perfeitos, gases ideais, a gente pode escrever que PVM é igual a RTZ. Aqui eu estou usando a famosa PV igual a NRT, só que eu passei o N para baixo do V, ficou PVM. E como Z é igual a 1, eu posso adicionar ele ali no lado do RT. Por que é interessante escrever assim? Porque ao se comparar essa equação com a equação da expansão do virial, a gente percebe que o Z está relacionado com o termo entre parênteses. Então, eu vou colocar aqui embaixo, pessoal, a equação da expansão do virial. Comparando com a equação de cima, a gente vê facilmente que o termo entre parênteses é o Z. Então, eu posso escrever que Z é igual a 1 mais BP mais CP². Ou seja, esse termo da expansão do virial corresponde ao valor do fator de compressibilidade. E da mesma forma que esse termo da expansão corrige desvios da idealidade, ou se preferir, expressa o quanto que o comportamento do gás se desvia da idealidade, o mesmo se diz de Z. Então, se para um gás perfeito Z é igual a 1, quanto mais afastado de 1 for o valor de Z, mais afastado da idealidade será o comportamento do gás. E isso pode ser analisado com bastante detalhes, pessoal, por meio dessa figura que está mostrada aí para vocês de Z em função de P. Então, observe que para um gás perfeito, Z é 1 para qualquer pressão. Mostrei aí um gás, só para dar um exemplo, o metano. O comportamento do metano é um comportamento bem comum para a maioria dos gases. Aqui, pessoal, eu não coloquei escala, mas no ponto em que o metano cruza a linha vermelha, está uma pressão bem alta, ok? Seria uns 400 atm já. Então, na verdade, a 1 atm a gente estaria bem próximo ali do zero, ok? Só para deixar aqui, nortear um pouco aqui os valores, tá? Mas o que a gente observa aqui, pessoal, que em baixas pressões o valor de Z para o metano é menor que 1. Isso significa que o volume molar do metano em baixas pressões é menor do que o volume molar de um gás ideal. Isso porque, pessoal, em baixas pressões, as moléculas estão mais afastadas. E nessa condição, predominam interações moleculares atrativas, ok? Alguns livros colocam que essas interações atrativas, elas têm um longo alcance, ou, pelo menos, um alcance maior do que as interações repulsivas. Então, em pressões mais baixas, Z é menor que 1 e a gente tem um predomínio de forças atrativas. Por outro lado, quando a gente tem pressões mais altas, a gente vê que Z vai ficando maior que 1, o que significa que o volume molar do gás é maior que o volume molar do gás ideal. Isso porque em pressões mais altas, a gente tem as moléculas mais próximas umas das outras e acaba tendo um maior componente de repulsão entre as moléculas, ok? Um ponto aqui importante, nos pontos em que a curva do metano cruza a curva do gás perfeito, o metano apresenta comportamento ideal. Entretanto, aqui tem um ponto bem importante, pessoal. A gente pode observar que, para um gás ideal, a derivada de Z pela pressão é zero em qualquer pressão, ok? Então, para um gás perfeito, digamos assim, totalmente perfeito, DZDP vai ser zero em qualquer pressão, ok? Enquanto que, para o metano, mesmo nos pontos em que ele se comporta como um gás ideal, ou seja, mesmo num ponto em que vale para ele PV é igual a NRT, a gente tem que DZDP é diferente de zero. E essa é uma observação importante que pode ser resumida da seguinte forma. Mesmo quando os gases reais seguem a equação dos gases ideais, nem todas as propriedades são iguais às propriedades de um gás ideal. Então, naqueles pontos em que a curva azul do metano cruza a reta vermelha do gás perfeito, ele segue PV igual a NRT. Mas a gente vê que o DZDP naqueles pontos é diferente de zero, ok? Entretanto, pessoal, como o volume molar dos gases e os coeficientes do virial dependem da temperatura, existe uma temperatura em que os gases reais em baixas pressões apresentam Z igual a 1 e DZDP igual a zero, ok? E essa temperatura é denominada de temperatura de Boyle, que a gente representa por TB, ok? E na temperatura de Boyle, a equação PVM igual a RT, coloquei ali até um RTB para enfatizar a temperatura de Boyle, é válida em uma faixa mais ampla de pressões. Eu estou mostrando aí para vocês como é que ficaria, como é que é a curva para um gás na temperatura de Boyle. A gente vai ver que tem um determinado momento em pressões baixas em que ele, de fato, tem um DZDP igual a zero, ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, fique ligado nas novidades. Valeu, pessoal!